A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada nesse mundo é mais lindo que você É que o sentimento é mesmo assim Nunca achamos que está ruim Quando fala alto o coração Somos envolvidos em emoções Nem mesmo a beleza do mar Cascadas e o sonhar Juntando as belezas do mundo Não vai dar para comparar Para comparar Tudo é muito simples e fácil de entender Nada nesse mundo é mais lindo que você É que o sentimento é mesmo assim Nunca achamos que está ruim Quando fala alto o coração Somos envolvidos em emoções Nem mesmo a beleza do mar Cascadas e o sonhar Juntando as belezas do mundo Não vai dar para comparar Para comparar Para comparar O que é o seu futuro A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.